Mais uma ação do plano Viver Sem Limite pretende facilitar o acesso de pessoas com deficiência a produtos como cadeiras de rodas, órteses e próteses. O crédito acessibilidade do Banco do Brasil reduziu as taxas de juros para equipamentos da tecnologia assistiva. Para clientes que ganham até 5 salários mínimos, a taxa passou de 0,57% ao mês para 0,41% e para aqueles que recebem de 5 a 10 salários mínimos, a taxa baixou de 0,64% ao mês para 0,45%. O bem ou serviço pode ser até 100% financiado, com limite máximo de R$ 30 mil por pessoa e o prazo para pagar varia de 4 a 60 meses. De Brasília, Ana Gabriela Salles.